Toda Joia Toda Joia Toda Joia Uma beleza Uma beleza divina Uma beleza perdida Uma beleza que foi uma vez calavera Uma beleza galera Uma beleza do mar Uma beleza de paz Uma beleza que toca a minha alma profunda Que me engança a minha vida Para onde mais, malandro? Me vou para a batalha deste dia Cualquiera, amor Me vou para a batalha deste dia cruel Tu eres o componente O que me falta sempre Tu eres 1.200 Chapulichau, aqui presente Toda joia Toda beleza Toda joia Toda beleza Dote, el hombre Infinita maleza Esquina caliente Llego de repente Grabando mi suerte Mi mente demente Te cuenta al caliente Lo que mi corazón resiente Esquina caliente Llego de repente Es el componente El que me falta siempre Sou como o vento Que tudo toca Toca e tudo está Mas tenta de aplicar Ventura de abacar Sou como o vento Que tudo toca Toca e tudo está Mas tenta de aplicar Sou como o vento Sou como o vento Sou como o vento Que tudo toca Toca e tudo está Mas tenta de aplicar Sou como o vento Sou como o vento Toda joia Que tudo toca Toda beleza Toda beleza Vamos tenta de aplicar Vamos tenta de aplicar Vamos allá Vamos allá Vamos a lutar Já sei namorar, já sei beijar de lindo agora Só me resta sonhar, já sei onde ir Já sei onde ficar agora, só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juiz, se você quer a vida Enjoo, eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como você quer Deus quiser Tô te querendo Como Deus quiser Como eu te quero Como se quer Como Deus quiser